Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou E ao ver me chegar ao fim Tentou me seduzir Chorando e me agarrou Seu corpo cresceu Sorriu e suplicou Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Eu disse adeus e saí Sair da sua vida Eu só representava o cheque no final do mês Você não respeitou quem te amou demais Só abusou de mim e me passou pra trás Saí da sua vida de cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou E vai chegar ao fim E vai chegar ao fim Só abusar de mim Só abusou de mim e me passou pra trás Saí da sua vida de cabeça erguida Coisas que você não fez Coisas que você não fez Eu já chorei demais E vai chegar ao fim E vai chegar ao fim E vai chegar ao fim Agora não chega mais Tenho uma notificação Sua Então virtualmente eu não te amo mais Só uma pergunta Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente A como eu queria que o meu coração Fosse um celular sem rede Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da tré Que eu parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da tré Que eu te olhar sem querer Te querer Agora não chega mais Nenhuma notificação Sua Te bloqueio Então virtualmente eu não te amo mais Só uma pergunta Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente A como eu queria que o meu coração Não fosse um celular sem rede Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da tré Que eu parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da tré Que eu te olhar sem querer Te querer Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da tré Que eu parar sem querer Te querer Chama que o imperador chegou Agora não chega mais Nenhuma notificação Sua Já prometi pra ela Que o meu amor Agora é seu dela Meu coração Não vai fazer o seu sofrer Foi o que ele me falou Estado aqui na rede O pano varal Eu fico imaginando Você faz muito mal viver Assim tão longe de mim O jantar das sete horas Tudo faz lembrar você O jantar das sete horas Você não consigo esquecer Você não consigo esquecer Amor Amor Volta pro seu cobertor 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 O jantar das sete horas O jantar das sete horas Tudo faz lembrar você Hoje a jantar das sete horas Hoje a jantar das sete horas Hoje a jantar das sete horas Você não consigo esquecer Amor 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 Volta pro seu cobertor Amor Amor Volta pro seu cobertor Amor Amor Volta pro seu cobertor Amor Um abraço do Elias Mokibel Para todos os caminhoneiros do meu Brasil Chama que o imperador chegou Pela estrada fora rodando o meu caminhão Matando a saudade De repente em minha direção cai o temporal Pra lavar a maldade que ela me fez Quando eu fiquei só Na minha parada eu vou pedir Pro meu coração deixar o meu pensamento aqui Na minha parada eu vou pedir Pro meu coração deixar o meu pensamento aqui Eu não vou pensar em você 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 Pela estrada fora rodando o meu caminhão Matando a saudade De repente em minha direção cai o temporal Pra lavar a maldade que ela me fez Quando eu fiquei só Na minha parada eu vou pedir Pro meu coração deixar o meu coração deixar o meu pensamento aqui Eu não vou pensar em você 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 Hoje na minha calçada me apareceu Uma criança tão triste, uma esmola perdiu Perguntei de onde tu vens, pra onde tu vai Quem é sua mãe, cadê o seu pai? Ele respondeu, meu pai não conheço, minha mãe morreu Me respondeu, meu pai não conheço, minha mãe morreu Sentou-se ali do meu lado e contou um pouco da sua vida Ele nunca teve carinho, não sente o amor que uma mãe querida Pegou a fotografia do seu pai e me deu Eu revi, o homem daquele retrato era eu Eu chorei ao saber que a criança era o filho meu Eu chorei ao saber que a criança era o filho meu Meu filho, você agora tem um pai Pra te dar tudo na vida e muito mais Você agora vai estudar para aprender Que a vida é feita pra viver Que a vida é feita pra viver Sentou-se ali do meu lado e contou um pouco da sua vida Que a vida é feita pra viver 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 Meu filho meu Meu filho, você agora tem um pai Meu filho, você agora tem um pai Pra te dar tudo na vida e muito mais Você agora vai estudar para aprender Que a vida é feita pra viver 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 Ela adorçou meus lábios E me levou ao céu E eu que jurei não mais amar E o meu peito está ferido E o medo de me machucar Mas ela assinou como um raio na escuridão E flechou o meu coração Tentei me desviar Tentei me desviar procurando outra solução Mas sabendo que já era em vão Meus pés Meus pés estavam fora do chão Voando na tela Meus pés Meus pés Me apaixonei de novo Música Mas ela assinou como um raio na escuridão E flechou o meu coração Tentei me desviar Tentei me desviar Fisgado de novo Fisgado de novo Rolando na tela Vem amar meu corpo Me apaixonei de novo Fisgado de novo Esse teu jeito atrevido O desejo do teu olhar Desperta em mim a fúria luta De te amar Deixa ao menos eu te tocar No teu corpo passear Me perder e me encontrar Pra relaxar Dê prazer no teu prazer Ver nós dois no só querer E depois gritar E lá, e lá, e lá E, 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 e Esse teu jeito atrevido O desejo do teu olhar Desperta em mim a fúria louca De se amar Deixa ao menos eu te tocar Do teu corpo passear Me perder e me encontrar Pra relaxar Dê prazer no teu prazer Ver nós dois no só querer E depois gritar Ila, 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 Ie 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 Iê, iê, ilá, 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 iê Iê, ilá, 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 iê, iê, iê Um abraço para o príncipe do brega Julio Nascimento Essa história é sucesso Eu ando com a mente meio bagunçada Fim de semana sem você do lado Coração despedaçado sem você aqui Eu, peito na rede e não consigo dormir Quando fecho os olhos tá você aqui Na minha cabeça, minha mente aqui só dá você Você Eu vou mudar meu coração Botar em ponto morto pra não ter que sofrer Mas quando o final de semana chegar Quando eu abrir os olhos sei que ela vai estar bem longe de mim É só realidade e meu amor Minha realidade e meu amor Eu ando com a mente meio bagunçada Fim de semana sem você do lado Coração despedaçado sem você aqui Eu deito na rede e não consigo dormir Quando fecho os olhos tá você aqui Na minha mente e a minha cabeça aqui só dá você Eu vou mudar meu coração Botar em ponto morto pra não ter que sofrer Mas quando o final de semana chegar Quando eu abrir os olhos sei que ela vai estar bem longe de mim É só realidade, meu amor É só realidade, meu amor Uh, 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 meu coração em ponto morto Uh, 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 só realidade, meu amor Uh, 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 só realidade Obrigada, meu amor Amém. Amém. Aquela casa que você morava, na mesma rua não é mais a mesma, sem você, meu bem, não sei. O seu sorriso na minha memória, o seu sorriso na minha história, eu fico aqui, meu bem. O seu retrato na parede da sala, ainda está do mesmo jeito, meu bem, nem me disse adeus, quando você se foi, meu bem, não sei viver sem você. Nem me disse adeus, quando você se foi, meu bem, não sei viver sem você. O seu retrato na parede da sala, ainda está do mesmo jeito, meu bem, nem me disse adeus, quando você se foi. O seu retrato na parede da sala, ainda está do mesmo jeito, meu bem, não sei viver sem você. Meu bem, não sei viver sem você. Música 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 Quando você some sim, queria não pensar que vai voltar, prefiro encarar que seja o fim. Música Que não volte a me encontrar, queria que não fosse como é, dizer que tudo isso é de verdade. Música Só me procura quando você quer, enquanto isso morro de saudade. Música Prefiro te olhar nos olhos, sem querer dizer, adeus. Música Música Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras, não são mais meus. Música Música Preciso dizer, preciso dizer, que preciso, sentir verdade no que você diz faz. Música Ou me leva a sério, ou vai embora, e não volte mais. Música 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 Queria que não fosse como é, dizer que tudo isso é de verdade, só nos falamos quando você quer, enquanto isso morro de saudade. Música Eu prefiro te olhar nos olhos, sem chorar dizer, adeus. Música Música Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras, não são mais meus. Música 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 beijo por beijo, sonho por sonho, carinho por amor, paixão por paixão Música Não dá pra esquecer a emoção que eu sinto com você, de tudo que não pode ser Eu te quero, eu não tenho tempo a perder com a solidão, na hora que você me quiser Beijo por beijo, sonho por sonho, sonho por carinho por amor. Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Cara o polvo Para Oi Praixão por paixão Se inscreva no canal Se inscreva no canal